Olá, pessoal! Estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e hoje a gente vai falar sobre a expansão Winters, que é o conteúdo extra de Resident Evil Village. Eu já tive acesso a esse conteúdo que traz, como vocês sabem, o modo em terceira pessoa do Resident Evil Village, da campanha principal. Traz também o Mercenários, que é o modo extra do game, e aí ele traz coisas adicionais. E traz também um capítulo extra chamado Sombras de Rose, que é um capítulo extra de história. Hoje a gente vai focar no Sombras de Rose, que vocês sabem que eu sou uma Maria Lorinha, então pra mim essa era a parte mais importante desse conteúdo extra do Resident Evil Village. Na verdade, eu tava mais hypada pro modo em terceira pessoa da campanha base, porque eu fico passando mal quando eu jogo em primeira pessoa. Não acontece com o 7, só acontece com o Village. Não entendo exatamente porque, acho que ele balança mais. Mas enfim, hoje a gente vai falar especificamente sobre o Sombras de Rose. Lembrando, gente, que essa análise é totalmente sem spoilers, eu não vou estragar a experiência de ninguém, podem ficar tranquilos. Como eu disse pra vocês, eu já tive acesso a esse conteúdo. Eu joguei em off mesmo essa DLC, mas nessa sexta-feira, no dia 28 mesmo, a gente vai rejogar essa DLC, eu vou rejogar com vocês. Então já ativa as notificações e fica ligado aqui no canal pra você não perder, porque vai ser ao vivo e a cores, e a gente vai conversar bastante, porque a gente tem muito o que conversar. E mais uma vez, galera, a Grimman Gaming está aqui com Resident Evil Database no lançamento de mais um conteúdo de Resident Evil. Eles estão com o menor preço no conteúdo da expansão Winters, porque eles entraram agora na fase de Halloween. Então, além de Resident Evil Village, da expansão Winters, com desconto, você acha também vários outros jogos de terror com preços incríveis, inclusive vários da franquia Resident Evil também, tá? Lá na Grimman Gaming, você acha a expansão Winters, já com o conteúdo de pré-venda, que é a roupinha extra da menina Rosemary Winters, você também vai ter 10% de desconto. Então é o menor preço pra expansão Winters. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês acessarem tanto a promoção dessa DLC, quanto também a página de Halloween deles. Então, compra por aqui, que é uma forma também de me ajudar, porque aí eu ganho uma comissãozinha também. Não sai nada a mais pra vocês, e é uma forma de ajudar o Resident Evil Database. Eu já vou começar sendo muito honesta com vocês. Eu já vou começar resumindo, mas depois eu vou explicar melhor o meu sentimento em relação a esse capítulo extra de Resident Evil Village. Mas, basicamente, gente, de novo, desculpa pelo que eu vou falar agora, mas essa DLC, infelizmente, é uma das piores coisas de Resident Evil que eu já vi desde que eu comecei a jogar Resident Evil. E vocês sabem que eu sou extremamente mente aberta, sabe? Resident Evil já passou por mudanças várias e várias vezes, pra se manter relevante nesse mercado de games, né? Já esteve relevante até em momentos de baixa do terror, né? Do survival horror. Mas eu acho que no momento em que a gente tá em alta com isso, e com o revival de tantos jogos, de tantas franquias de survival horror voltando, sério, não dá pra acreditar, sabe, que isso tá acontecendo com essa franquia. O Teteus, que é meu marido, ele me viu jogando a DLC, e depois eu até perguntei pra ele, olha, se você me visse jogando, você me viu jogando ali, mas se você não soubesse que jogo é, você diria que é Resident Evil? E a resposta dele, como eu já esperava, é que não, né? E como eu disse, gente, tá tudo bem a Capcom ousar com Resident Evil. Eu sempre digo isso, que ela modifica ali a atmosfera e tudo mais, traz ali umas coisas que a galera fica se perguntando se isso é Resident Evil, a essência de Resident Evil, e tá tudo bem ousar, porque você é o líder do mercado, então faz sentido você não ficar lançando sempre a mesma coisa, principalmente uma franquia que tem 26 anos. Mas o problema é que ela perde tantas oportunidades, como eu disse, tá tudo bem você ousar ali no visual, na atmosfera das criaturas e tudo, você seguir tendências do terror, como o próprio folk horror, que é o que o Resident Evil Village segue, mas o problema é isso, eles não sabem o que estão fazendo com a franquia, não sabem o que vão fazer com a franquia, ou eles não querem, não querem se importar, sabe? De manter uma coerência, especialmente uma coerência narrativa, com os primórdios da sua franquia, sabe? Tá tudo bem a gente ter os licanos, a gente ter um visual ali de uma mulher gigante de 3 metros de altura, a gente sempre teve isso em Resident Evil, a gente sempre teve bicho grande, a gente sempre teve o zumbi, que não é o zumbi, sabe? Que eles não chamam mais de zumbi, mas que continua tendo a característica de zumbi, que é o inimigo básico de Resident Evil, a gente ainda tá no terror biológico? Essa é a questão, sabe? E a gente percebe isso quando a gente vê a quantidade de oportunidades que a Capcom perde de trazer pra sua franquia. e Sombras de Rose é isso. É um capítulo que não acrescenta em nada, não leva nada a lugar nenhum, e não tem cara de Resident Evil. E infelizmente, é isso. Esse é o resumo de Sombras de Rose. Falando sobre a parte técnica da DLC, do conteúdo extra em si, ela é impecável, como sempre, afinal de contas, a R.E. Engine é um primor, então não tinha como ser diferente em relação a isso. A própria campanha principal também é muito bem feita, é muito primorosa. A questão da cinetose é um problema meu, é um defeito meu de fabricação, entendeu? Não passei por isso no set, porque eu acho que o set, ele não fica balançando tanto, já o Village, ele tem mais ação, então a câmera balança muito mais, tem muito mais cenário branco, o que eu acho que também cansa um pouco. Eu não sei, gente, eu acho que pode ser por isso que eu fico mais cansada, né, com o Village em primeira pessoa, mas essa DLC, ela é em terceira pessoa já, naturalmente, e agora que o Village também está em terceira pessoa, eu não sei se eles vão abandonar totalmente a primeira pessoa, talvez eles deem opção agora no futuro de ser ou em primeira ou em terceira pessoa. eu particularmente acho que eles deveriam focar em uma coisa só, porque eu acho que o grande problema é que eles estão focando talvez no desnecessário em Resident Evil, sabe? Bota logo a terceira pessoa, foca nisso, um abraço, sabe? Depois faz spin-off em primeira pessoa, se for o caso, como sempre foi, a gente teve Survivor, né? A gente teve os On Rails, que são os Chronicles, trabalha depois a primeira pessoa em spin-offs, não tem problema ter jogo em primeira pessoa, o problema é que eles focam nisso, e depois a parte de história, que é uma coisa que sempre agradou muito os fãs e a comunidade, fica bobo, sabe? Fica como diria Isabela Boscovi, eu achei tão bobo, tão sem graça, sabe? É isso. E é uma pena, porque Resident Evil sempre teve umas histórias tão legais, né? Toda a parte ali de Raccoon City e tudo mais. Olha, se você é uma pessoa que você não gosta do plot de Raccoon City, pelo menos, em Resident Evil, você tá morto por dentro. É o que eu penso. Ainda falando da parte técnica do jogo, assim como a campanha principal foi dublada em português do Brasil, a DLC também foi dublada em português do Brasil, as vozes estão ótimas, o trabalho de dublagem está incrível, a Capcom não economizou nisso, o que é, assim, super louvável, e, de certa forma, é o famoso não fez mais do que obrigação, mas poderia ser pior, né, gente? Então, assim, que bom que eles estão investindo na dublagem em português do Brasil, então, tenho as minhas expectativas muito altas nesse aspecto pro Resident Evil 4 Remake, eu tenho certeza que vai ser um trabalho muito bom também na parte de dublagem. E quanto ao gameplay e ao ritmo dessa DLC, de Sombras de Rose, eu achei bem gostosinho, eu achei um gameplay bem fluido, bem legal, tem alguns puzzles pra você resolver, e eu gostei principalmente na parte do castelo. Sim, a gente não vai passar somente pelo castelo de Mitresco, a gente passa por outros cenários do jogo também, então, a gente está revisitando outras partes, né, do jogo, dos cenários ali do Resident Evil Village, não vou falar mais do que isso, mas, dito isso, eu achei que essa DLC ia ser extremamente curta, e não, ela tem até uma duração bem legal pra uma DLC, então, se você é o tipo de pessoa que acha que, ah, eu estou pagando por uma DLC, então eu quero que ela seja longa, eu acho que você vai gostar dessa parte, tá, eu preferiria que às vezes ela fosse menor e com uma história mais legal e que trouxesse cliffhangers, né, pro futuro da franquia e tudo mais, que fosse um pouco menor e mais enxuta, mas tem gente que prefere um conteúdo muito mais longo, é o famoso, prefere quantidade, né, então, assim, nesse aspecto ela vai surpreender, eu achei muito bom e, claro que, se eu puder ter também, né, gente, um conteúdo que tem uma história boa e uma duração mais longa também, é claro que eu vou preferir, mas, enfim, se eu tivesse que sacrificar um dos dois, eu tinha enxugado um pouco a duração e feito uma história melhor, por exemplo, tá, mas isso sou eu, Monique Alves e não se preocupem, é só a minha opinião, tá. Bom, gente, infelizmente, eu terminei a DLC Sombras de Rose com o sentimento de que eu perdi totalmente as minhas expectativas pro futuro da franquia, tá, como eu disse já milhões de vezes, gente, tá tudo bem você ousar, só que o problema é que a Capcom ela só quer ousar na parte do visual, de atmosfera, ela quer chocar ali com o seu trailer pras pessoas ficarem discutindo se aquilo é Resident Evil ou se não é e tudo bem, e as pessoas ficarem brigando ali, se degladiando, né, sobre Resident Evil ainda ser Resident Evil, ai, porque agora tem uma vampira, ai, porque agora tem bruxas, ai, porque daqui a pouco vai ter o saci pererê, e é uma discussão rasa, né, porque no fim das contas eles estão fazendo isso pras pessoas esquecerem totalmente da parte narrativa que é onde eles não investem, onde eles não ousam, eles esquecem de personagens que estão no freezer, eles esquecem de plotes incríveis que eles têm na mão e eles não sabem aproveitar, simplesmente, sabe, não sabem ou não querem, tem isso também, né, gente, porque, gente, é muito fácil você reproduzir todo o plot político daqueles tempos áureos de Raccoon City, sabe, de Umbrella, governo americano, Raccoon City, ó, a gente tem o retorno da Umbrella, que até agora não serviu de nada, né, só pra mostrar ali que o Chris, na campanha base, ele usa produtos da Umbrella pra se curar, né, a gente tem a Conexões, que criou a Eveline e que também ficou por isso mesmo, e tem mais conteúdo da Conexões no relatório sobre a família Baker da versão deluxe do Resident Evil Village, do que, no jogo, Resident Evil Village, a gente tem uma menção a Conexões no final do Village, que também era coisa que a gente já imaginava e já esperava, dado o contexto do set mais o Village, né, quando você termina o jogo ali, você percebe isso, né, a gente tem a BSAA, que tá sendo corrompida, e a Capcom preferiu investir no drama familiar da família Winters no Village, e a gente tem a ONU, que é quem comanda a BSAA, pode estar sendo corrompida também, pode estar passando pano pra Umbrella, sabe, pode estar sendo financiada pela Umbrella ou pela Conexões, enfim, mas, quem se importa com isso, né, gente, quando a família do Ethan tá passando por um drama porque a filha dele foi sequestrada pra virar um cristal dividido em quatro partes, né, prioridade, sabe, do que é mais importante nessa franquia, não é mesmo? eu sinceramente me senti muito mais controlando a Elza do Frozen do que uma personagem de Resident Evil e principalmente, né, nos trechos finais dessa DLC e inclusive como já era possível da gente prever e a gente já havia previsto isso, o resumo dessa DLC é basicamente aquele velho clichê de aceite seus poderes, se aceite como você é e blá 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 e let it go. Futuramente eu quero conversar com vocês sobre o futuro do Resident Evil Database, essa conversa não vai ser hoje, essa conversa não vai ser amanhã porque eu ainda tô digerindo, tô pensando em muitas coisas, no que fazer da minha vida, enfim, mas eventualmente a gente vai precisar ter sim essa conversa. Eu sigo amando Resident Evil, segue sendo a minha franquia favorita, principalmente por todo o seu legado de todos esses anos, principalmente por se manter relevante por tantos anos quando outras franquias ficaram em off por tanto tempo e outras morreram, enfim. Mas, infelizmente, da forma preguiçosa que a Capcom tem tratado a franquia, com essas histórias bobas, clichês, sem consequência nenhuma, de forma bem básica, de forma tão preguiçosa, eu realmente estou bem desanimada com o futuro da franquia e as pessoas que cuidam de Resident Evil hoje, sei lá, parece que elas não sabem direito o que é Resident Evil e isso se provou muito verdadeiro com essa DLC, de verdade, assim, e de novo, gente, eu fico muito triste de estar falando sobre tudo isso com vocês, vocês nem imaginam o quanto, o quanto eu fiquei triste jogando alguns trechos ali da DLC, especialmente mais para o final, mas não vou mentir, não quero mentir para vocês, esse é o meu sentimento, eu não estou otimista para Resident Evil 9, por exemplo, e não sei mais o que esperar, é basicamente isso. Ai, gente, eu não queria deixar vocês tristes, tá, desculpa aí as bad vibes, tá, desculpa as reclamações, Enfim, foi o meu sentimento, tá, eu não quero que ninguém tenha a mesma experiência que eu, porque afinal de contas nós somos seres totalmente diferentes, então eu espero de verdade que a experiência de vocês seja totalmente diferente da minha e de novo, joguem a DLC, tenham a experiência de vocês, porque a experiência de cada pessoa é única e às vezes você não vai se decepcionar como eu me decepcionei, mas eu me senti muito mais jogando The Evil Within do que jogando Resident Evil, sabe, e sei lá, eu senti um estranhamento em relação a tudo isso e não é de hoje esse meu descontentamento, né, como vocês sabem também, enfim, agora as minhas expectativas estão, se não estiverem bem pé no chão, elas estão no chão mesmo, sabe, mas comenta aqui embaixo o que vocês acharam dessa análise sem spoilers que eu trouxe aqui pra vocês, tá, e me contem também as expectativas de vocês, o que vocês acharam, se vocês me perdoam pelo clima dessa análise sem spoilers, e como eu disse pra vocês, na sexta-feira a gente vai jogar essa DLC Sombras de Rose ao vivo aqui no canal, a gente vai jogar em live, tá, e aí a gente vai poder ir conversando um pouco mais sobre tudo isso que eu falei, aí vocês vão entender mais o meu ponto de vista, porque eu só falando aqui sem apontar, às vezes fica meio esquisito, né, sem apontar contextos, mas eu jogando eu vou poder me expressar muito melhor, né, o ruim de análise sem spoiler é isso, né, fica tudo meio jogado e fora de contexto, né, mas, enfim, eu jogando vocês vão entender mais o meu ponto de vista, e a gente também vai jogar, claro, o Village agora em terceira pessoa, inclusive, a gente só vai jogar Village em terceira pessoa a partir de agora, tá, gente, a minha labirintite ela agradece, né, e vai ser ótimo, e realmente, como eu disse, lá na live que a gente jogou a demo em terceira pessoa, virou um novo jogo pra mim, sabe, virou um novo jogo, muito melhor, inclusive, tá, só é uma palhaçada a gente não conseguir ver a cara do Ethan, é, ai Capcom, olha, que preguiça da senhora, viu, que preguiça, a senhora tá com preguiça e eu tô com preguiça da senhora também, tá, bom, e é isso, gente, então, eu vou ficando por aqui, a gente vai se vendo ao longo dessa semana nas próximas lives e até as lives do Resident Evil Village, então, beleza, tchau, tchau, tchau. E aí, tchau, 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 Amém.